Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Hagazo e hoje eu estou aqui para apresentar a vocês Kingdom Come Deliverance, este é um jogo recém lançado, feito por uma galera apaixonada, ele surgiu lá de um projeto Kickstarter, depois foi tomando peso e ganhando força, enfim, acabaram de lançar e o objetivo aqui é colocar a gente no universo medieval de uma maneira nunca antes vista, talvez, com um certo nível de realismo e com um certo nível de realismo inclusive nos nossos combates medievais. Infelizmente, este jogo não tem nem legenda nem tradução em português, então vamos dar aquela conferida, jogo novo recém lançado que eu quero apresentar para vocês, é hora de começar. Estamos aqui, caras, e este aqui é um jogo, como eu falei para vocês, os caras estudaram um bocado e é para trazer uma experiência medieval. Somos Henry, um cara aleatório, um cara comum, um cara qualquer, não tem nada de um escolhido, não tem nada de nada, e estamos vivendo aqui neste período. Este aqui é papai, caras, olha lá, ele é o blacksmith, o ferreiro da cidade, construtor de espadas e de armas para este período incrível. Olha só a natureza, cara. Você não vê nenhum resquício ainda, obviamente, da civilização moderna. Um período onde as pessoas viviam com o básico, tentando sobreviver, cada um fazendo o seu trabalho e se matavam também por coisas toscas. Aparentemente, neste jogo aqui, a gente vai ter uma briga política entre as pessoas aqui desta região e a gente vai se envolver nisso de alguma forma. E temos várias e várias quests, um nível de liberdade interessante, onde a gente pode resolver as coisas na conversa e também na porrada. Mas não pensem que é fácil brigar. Vamos ver, vamos ver o que papai quer e acho que vamos direto para a cidade para a gente ver como é que é lá o centro da cidade e tudo mais. Olha só, a maioria das quests pode ser completado de formas diferentes. A palavra vai ajudar você a conhecer ou conseguir novos amigos. Se você for um cara mais tenso, você vai conseguir mais inimigos e por aí vai. Vamos entrar na cidade aqui, musiquinha medieval para a gente e vamos que vamos, cara. Temos várias coisas para fazer para papai que nos mandou para a cidade para poder comprar carvão, comprar bebida geladinha e também ele mandou a gente pedir o dinheiro que um cara, basicamente a gente vai ser o seu barriga, vamos cobrar o aluguel de um cara, o cara está devendo um monte de ferramenta para ele, vai pagar e com esse dinheiro a gente vai comprar coisas. Ou então, a gente pode ser tipo um ladrãozinho de papai, cara, podemos roubar as coisas aqui nesse RPG também, então por exemplo, temos as paradas aqui, se eu segurar o E a gente vai roubar, mas eu não quero roubar nesse momento, porque senão vai dar treta. Depois a gente tenta dar uma roubadinha de leve, eu nesses RPGs eu tenho que ser o máximo de ladrão possível para economizar dinheiro, eu não sei vocês, isso é até uma coisa horrível de se falar, claro que é só no jogo, gente, claro que é só no jogo. As quests ficam ali em cima e elas são marcadas por letras, então vamos buscar a quest C aqui, que é coletar o dinheiro que o cara está devendo para papai, aí com esse dinheiro provavelmente a gente vai poder comprar as outras paradas, depois a gente tem que ir num lugar para aprender a lutar. Ah, olha os franguinho aqui, e aí franguinho, acho que é esse cara aqui que a gente tem que coletar, e aí cara, está devendo o meu pai rapá, vamos conversar aqui primeiro para ver se a gente consegue resolver na base da conversa, senão vai ter briga, porque eu sou um cara brigão, hoje eu acordei sendo esse cara, cabeça esquentada, pensando em catar as coisas dos outros, né? Olha o que você quer, olha o chassi de grilo do cara, né? Meu pai me mandou para dinheiro, machado, um martelo e prédio. Pague pelo menos pelas ferramentas, você deve ao meu pai muito mais rapá, pelo menos eu não tenho moeda seu otário, sai daqui! Ou eu vou usar o machado em você? Tá bom, então, persuasão, caras. Temos aqui então a forma de talvez persuadi-lo sem nenhum tipo de combate, então vamos tentar. Olha só que interessante, caras, eu ia passar essa parte aqui, mas tem uma parada legal, ó, persuasão, acha a persuasão. Você pode usar a habilidade de speech, né, que é o seu diálogo, mas aqui a gente tem também, ó, nos tempos medievais, o status social era algo para se levar em consideração. Então a qualidade da sua roupa e como você tiver com o seu cabelo, com a sua barba, além da sua reputação, vai fazer uma grande diferença em como as pessoas vão responder a você, tá vendo? Se você se parecer um cara mais nobre, um cara mais socialmente alto, né, na pirâmide social, os caras te respondem com mais respeito, olha só, ou então com mais desgosto, dependendo da pessoa. Muito massa isso, né? Aí tem aqui também, se você parecer perigoso, as pessoas vão ficar mais com medo de você, mas também vão confiar em tarefas mais tensas para você, tipo, sei lá, vai lá, mata fulano, ciclano, porque aí você é o perigosão, né, o cara que mata todo mundo. Que legal. Então, ó, a gente pode usar o nosso speech, que é uma das características que eu escolhi para o nosso personagem, ou podemos escolher a pancadaria. Vamos primeiramente falar, conversar, então. Os débitos precisam ser pagos. Nossa, as coisas não tão fáceis, o esposo foi embora, a bebida é cara esses dias, e você não tem utilidade nenhuma. É por isso que você não tem dinheiro, mas um débito, é um débito, e eu não posso sair daqui sem as coisas. Sucesso! A gente tem que pegar os itens que papai fez, porque se não pode pagar, né, a gente vai catar de volta, então tente pegar de outra maneira, cara. Tô achando super maneiro essa parada, porque normalmente a gente tá jogando um jogo que você tem que ir batendo monstros, etc, e aqui não. Aqui você tem que lidar com pessoas, além de, claro, enfrentar inimigos e lutar guerras, ou no que mais você se envolver. Mas, ó, o cara parece que tá deixando as coisas pra lá, parece que ele vai deixar... Ó, 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 tá botando a madeirinha ali, parece que vai rar pra fora, se ele for rar pra fora, o machadinho vai ficar, hein, caras. Tá indo embora, rapaz? Vamos brigar, velho, vamos brigar, só pra gente ver. Se bem que a gente tem uma aula de briga, então, isso aí. Vou ficar só olhando ele aqui. Vazou, deixou o machado. Peraí, ele tá ali do lado, caras. Ó. Se você roubar, tenho certeza que ninguém te viu. Mas vender o que você roubou não vai ser fácil. Você pode conseguir vender coisas roubadas, mas as pessoas vão falar se você roubar algo de valor e os trocadores vão reconhecer aquilo. Caramba, que complexo, cara. Então você vai tentar vender mercadoria roubada, passar pros outros, os caras vão reconhecer e você já era. Tá bom, então, agora já que a gente entrou na criminalidade, né, cara? Vamos lá. Mais ou menos. Recuperando o que o cara tá devendo, né? Paga o aluguel. Ih, tamo numa área privada, cara. As pessoas não gostam que você vá nos lugares que você não deveria ir. Se você entrar nas casas dele, eles vão primeiro te dar um alerta. Mas se você aparecer no castelo, por exemplo, eles vão te prender imediatamente. Que massa, cara. Ó. Cara, sai da minha casa. O que foi isso? Tá bom, então ele não gostou, não. Tá no direito dele, né? Não invadiram... Não vamos invadir a privacidade do cara. Vamos andar? Olha só, dá pra ver a gente debaixo ali. Legal, né? Tem jogo de primeira pessoa que você baixa a cabeça e você não vê seu corpo. Tá certo, então. O que mais a gente tinha que roubar, cara? Era o machado. E mais o quê? E a gente precisa comer, né? Tem um pratinho ali embaixo do nosso HP. E a gente precisa se alimentar também. Então temos uma... Aqui, tem o ícone de roubado. Tá, vamos aqui nas nossas missões. Tem que pegar o machado, o martelo e os pregos de outra maneira. Tá, eu acho que roubar não era a maneira mais correta, né? Mas tem que pegar o martelo e os pregos, que eu também não sei cadê. O cara tá meio bolado ali, saiu de casa. Vamos lá, vamos abrir a porta da casa dele e entrar. Ó, estamos na área privada. O jogo já nos avisou. Vamos fechar a porta aqui, né? Pra não dar na cara. Beleza, então. Cadê os nossos objetos? Os pregos. O cara não tem nada. Olha a casa do cara, cara. O cara morava... Tem tipo assim, lugar pra sentar. Ah, cara. Então tem um negócio trancado. Ó, a gente precisa de um lockpick pra poder entrar. E aí a gente tem que conversar com outro cara pra pegar. Maravilha, então. Opções e opções. O que fazer no dia a dia. Tá, a gente já decorou onde a casa do cara? Pode a gente ver aqui ou não, né? A gente pode também tentar espancar ele e ver se recebe a parada na base da porrada. Não que seja a melhor opção. A melhor opção sempre o diálogo. Ó o cara, outro aqui, ó. Isso aqui é o cara que vende carvão. Provavelmente é outra missão que a gente tem. Comprar carvão para papai. Olá. Vamos tentar conversar aqui e ver se eu tenho algum dinheiro. Carvão, cara. Custa quanto? 0.5. Quanto dinheiro a gente tem? Não sei. Vamos ver aqui. Ó. 1 de 50. Acho que são 10 carvões que a gente precisa para papai. Então vamos aumentar aqui, ó. 10. Maravilha. Compramos? Foi. Não. Você paga 5. A gente não tem dinheiro. Tem? Ó, podemos fazer alguma coisa sobre o preço? Ó, pechinchando, cara. Naturalmente. Que massa, cara. Então aqui, ó. Pechincha. Pechinchar funciona dos dois lados. Se você quiser comprar alguma coisa barata ou vender mais caro. Você seleciona o tanto que você quer pagar. Tá. E aí confirma a parada. E aí o cara vai responder a sua oferta. A resposta for uma negação. Ele vai fazer uma contra-oferta e você tem que esperar. Ou vai esperar a sua resposta. Tá certo então, cara. Maravilha. Então vamos lá. Vamos pechinchar. Porque eu sou o rei da pechincha. Eu nunca compro nada sem perguntar. Esse é o seu último preço, cara? Me faz um desconto aí, irmão. Vamos lá. Então, ó. Vamos aumentar. Eu não tenho nenhum dinheiro. Então vamos pedir pro cara de graça. Acho que vai ser uma ótima oferta. Isso não vai no ganho. O que é isso, cara? Cara de pau, né? Chega e fala, eu quero 10 carvão de graça. Eu não sei porque eu pensei que isso ia funcionar. Eu tô tentando procurar o tal do Fritz. Que falou que deve ter um lockpick pra gente abrir aquele baú. Mas de qualquer forma, eu não sei quem é Fritz e o jogo não tá dizendo pra gente. De repente ele tá aqui no bar. Então foi pra lá que a gente chegou. Olá. Você não pode estar falando sério. Insultar o nosso rei? Que insulto? Eu digo só a verdade. Seja de mundo, sei só o que ele tinha que fazer. Ele tinha que sequestrar o rei? Ele tinha que atrair o primo dele para uma armadilha e prendê-lo? Ele tinha que invadir o seu... Oh, caramba. Invadir com o seu exército. Tá, nessas horas que eu queria que o jogo estivesse em português, cara. Pra gente poder prestar atenção no que tava sendo dito e tal. E não ficar uma parada meio tensa. O que tava acontecendo ali, caras? Eles estavam discutindo sobre política. Sobre a região. Quem que tá tomando o controle de quem. Quem que precisa fazer o quê. Coisas que até hoje a gente tem, né? E aí cada um dando a sua opinião. E aí a gente agora tá com esses três caras aqui. Indo aproveitar que o cara tá sentado lá. E vamos atacar a casa do cara. E aí em troca eles vão nos ajudar a pegar o dinheiro daquele maluquinho que tá nos devendo. Mas é uma forma da gente conseguir aí as paradas. Então vamos discutir o plano de ataque com os nossos amigos. O nosso plano de ataque vai ser o seguinte, cara. A gente tá com fome. Eu vou lá na casa do cara e a esposa dele tá lá. Então a gente vai ter que tirar ela da casa de algum jeito. Vamos inventar alguma coisa pra tirar ela da casa. E aí os caras entram ali e resolvem a treta que a gente tem que resolver. Incrível como nossos amigos são legais. Sabem se vestir todos na moda aqui. Incrível. Só pessoa bonita. O manete desse cara aqui também é seduzente. Vamos ver. Talvez é aqui a casa. Cadê a casa? Hum. Seria essa pessoa aqui que está abordando? Você é a esposa. Ela é a esposa do cara. Fala aí, moça. Vamos ver como que a gente consegue. Já que eu escolhi ser o cara que vai usar o diálogo para vencer. Então, seu marido tá fazendo problemas ali. Tá causando problemas. Tava na taverna. Seu marido tava lá falando mantiasneira. Eu acho que alguém tinha que levar ele pra casa antes que ele arrume o problema. Né? Que problema que ele tá falando? Bom. Ele ficou falando que o Sigismundi tava certo e que o rei vence a Slau. É um bêbado. Essas coisas. Algumas pessoas... Entendeu? Então... Ai, meu Deus! Aquele otário! A próxima coisa é ele vai começar a falar sobre os papas. É. Ele talvez mencionou os papas também. Obrigado por me falar. Eu espero que eu possa encontrá-lo antes que ele entre em outra briga. Ótimo, caras. Então ela vai atrás do seu marido. Agora estamos livres para entrar dentro da casa dessa galera. Fala aí, amigos. O plano foi... De vento em popa. Ajudei vocês. Agora me ajuda. Ó. Vá e se vingue do Dutch. O bêbado que tá lá na taverna. A gente vai jogar esterco na casa dele? O que você tá esperando, soldado? Fire o trebuchet! Atirei! Pelo rei! Pelo país! Nossa, a gente tá se vingando do cara jogando cocô na casa dele. Apenas. Agora, isso seria lindo. Isso é para o Sigismund. Nossa, vai feder, hein? Uhul! Oh, shit. Toshers! Caramba, cara. Seus bastardos! O que você acha que você está fazendo? O que você está fazendo? Ei, Hans. Ei, Hans. Não pode ver? Estamos decorando sua casa para você. É como o seu homem estava dizendo em uma taverna sobre aquele traito do Sigismund. Nós estamos apenas fazendo o que nós temos que fazer. Ah, é o filho dele, cara. Vou quebrar esse sorriso das suas caras. Vou quebrar esse sorriso das suas caras. Eu quero ver você tentar. O que você está fazendo aqui, esbijec? Andando com esse dietcher aí. É, então tá rolando uma treta aí, racial. Nossa, jogou cocô na cara do cara, cara. Eu vou fazer você pagar por isso. Ih, treta, 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 treta. Vamos lá, velho. Nosso primeiro combate vai ser um combate não armado. Cada um com seus punhos. E vamos ver. Porque agora eu quero mostrar para vocês um certo nível de realismo aqui do nosso combate do jogo. Vamos lá, gente. Primeiro a gente manda nossos amigos como um bom lutador que somos. Opa, um. Errei, cara. Vamos lá. Temos pontos certos para poder bater. Inclusive pode chutar o cara. Sai daqui. Vem cá. Errei também. Que combate é esse, cara? Uh, peraí. Estava só ajudando meus amigos a jogar cocô na casa. Caramba, estamos tomando uma surra do cara. É nosso stamina. Isso, amigo. É quatro contra três. Começou a correr? Toma isso. Opa. Uh, beleza. Boa, acertamos o soco. Maravilha. Dois contra um é terrível, né, cara? Você podia deixar eu lutar sozinho aqui para ficar menos feio. Até agora. Ai, cara. Ui. Caraca, cara. Que joelhada. Até agora a gente roubou uma parada. Está tentando conseguir dinheiro. Jogamos cocô na casa do cara. E aí, se rendeu. E lutamos dois contra um, covardemente. Está bonita essa gameplay. Ó, então tá. Vencemos o cara. Aparentemente, ele vai ficar de boa. Vamos ver se o resto dá treta. Não, tem que ajudar ali porque ainda tem um cara brigando. Agora são tipo três contra um. Calma aí, isso. Hum, ele nem percebeu esse ataque, hein? Pronto, ó. Agora vamos sair correndo. Porque senão vem os soldados aí para a gente. Vaza, vaza, galera. Que coisa horrível que a gente acabou de fazer. Mas tá bom. Galera, a gente conseguiu fugir deles. Agora eu preciso da ajuda de vocês. Para pegar o dinheiro que o cara lá, o bêbado da cidade, está devendo ao meu país. Podem me ajudar? Fala aí, Matthew. Agora eu preciso da ajuda de vocês. Com o outro cara. Kunash. Beleza. Você nos ajudou? Então a gente vai te ajudar. Vamos lá, então. O pai nos mandou fazer um monte de coisa na cidade. A gente tá se envolvendo em treta, né? Ele deve estar com orgulho do filho dele. Que beleza. Ele deve ficar mó feliz. O cara tava aqui, né, cara? Vai rolar aquela intimidação. Porque eu voltei com meus capangos aqui, ó. Os brothers. Vem, Kunash. Eu tenho algo para te mostrar. Será que ele tá dentro da casa, caras? Vamos ver. O cara saiu, hein? Saiu todo, todo, hein, cara? Olha lá. Tá chegando todo. Eita. Por que vocês estão aqui? Você quer que eu chegue alguns caras guardas e tal? Eita. Já é treta de novo? Caramba, vou comer ele de porrada. Velho do céu, que horror. Tá bom. Vamos lá. Eu e meus amigos aqui. Toma isso. Mais isso. Mais isso. Mais isso. Vai ficar devendo. Agora. Pago aluguel. Pago aluguel. Toma. Beleza. Acho que vencemos. E aumentamos um level de força, caras. Tá bom. Tá bom. Eu me rendo. Pegue o que você quiser. Não é muito, mas é tudo que eu tenho. Entendeu? Tá. Pegamos a chave. Aí. Achamos a chave. Valeu, amizade. Vocês foram muito bem, hein, caras? Vamos lá. Vamos pegar, então, o nosso material dentro da casa do cara. Agora acho que ele não vai se importar da gente entrar na casa dele, né? Ótimo jeito. Eu achando que a gente ia pegar um lockpick, alguma parada assim, mas... Provavelmente a gente poderia ter pego um negócio pra tirar essas trancas. Mas, né, a gente foi pro jeito mais tenso. Então vamos pegar tudo aqui. Praticando as tudo nos pertence, já que ele não pagou. Excelente. E agora a gente pode vender essas paradas aqui pra alguém e conseguir dinheiro pra comprar o carvão de papai. Mas, acho que já tá bom por hoje, né? Espero que tenham gostado. De repente a gente pode fazer mais confusões no período medieval aí. Se vocês curtiram, então, deixa aquele joinha, comenta aí embaixo se vocês gostam desse tipo de jogo. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, volto a dizer, é uma pena que não está em português. Vamos torcer pra que venha algum patch futuro aí que traga uma legenda em português pra gente. Tem o pessoal já lá na página deles da Steam solicitando. E seria bacana que a gente mandasse mensagem no Twitter pra eles, pra que pudessem, né? Porque o Brasil, afinal de contas, pode ser um mercado em potencial. E esse jogo tem uma pegada bacana aí que promete, né? Obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado. Não esquece de ir lá no nosso segundo canal, youtube.com.br Onde a gente faz reacts e vlogs e coisas que a gente não faz aqui. Porque aqui a gente faz gameplays e também unboxings. Valeu e tchau!